Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de subnáutica, galera, e dessa vez estamos cá na ilha, galera. No outro vídeo, se você não viu, confere aqui em cima, cara, a gente foi explorar o nosso oceano, o porto de trás da nossa grande nave, e achamos essa ilha flutuante logo aqui perto da nossa base, mais ou menos um quilômetro, e vamos que vamos nós explorar a danela, cara. Vocês me falaram nos comentários do vídeo anterior que aqui na base tem muita, que aqui na ilha tem muita coisa boa, como plantas, sementes, coisas que a gente pode plantar na nossa base e servir de alimento, eu tô muito interessado nisso, já vi ali em cima que tem uma base de alguém, não sei quem foi que botou aquilo ali, já estava aqui quando eu cheguei, vamos explorar ela também, e vamos que vamos, cara. Você que tá gostando da série, deixa aquele teu like e se inscreva no canal pra acompanhar nossos vídeos e lives, todos os dias tem, beleza. Vocês me falaram que era pra seguir a trilha, pra chegar naquela base lá em cima, cara, vamos tentar chegar na base e tentar ver o que que tem lá pra gente aprender. Mas no caminho, vamos ter que aprender muitas coisas, tipo isso aqui, jaffa cup, vamos seguir na trilha, tem mais coisa pra aprender, tem mais plantinha aqui, tipo uma voxel shrub, eu não sei que planta é essa, vamos ver o que que ela faz. A gente corta e ganha mais semente, tô cheio de semente disso, eu tô com água e preciso de comida, eu tenho um peixe pra comer aqui, tudo bem. Beleza, então dá pra seguir em frente, vamos lá, vou fazer alguma coisa pra explorar por aqui, não sei. Tem um pássaro voando, olha galera, tem bichos que voam nesse mundo, que loucura. Parece que essa trilha aqui foi feita por alguém, tem a impressão que essa ilha aqui, ai meu Deus, cai na ilha, não! Ai, que merda, cara! Como é que eu subo agora? Sobe, caraca, não, eu tô no meio do oceano, ai que perrengue. Volta, cara. Ah, dá pra ir por debaixo? Vamos aproveitar que tá aqui, vamos por debaixo, cara. Olha que irado isso, meu irmão. Dá pra abrir pra isso aqui? Não. Uau, olha a ilha, que isso, coisa enorme! O que que é isso? Dá pra bater nela? Nada. A princípio nada, quer dizer, não sei o que que é isso. Tá, meu Deus, eu tenho que ir lá pro outro lado, onde que eu morro? É, foi aqui. Isso é tipo energia da, é uma planta da ilha. Que engraçado, cara. Parece mamilos. Vamos subir, vamos subir. Acabou a bateria aqui do nosso, nosso seaglide, mas tudo bem. Foi aqui que a gente veio? Foi, foi aqui. Ainda bem que o meu barco tá aqui pra ajudar. Vamos retomar o caminho. Tem que tomar cuidado com essa trilha, maluca. E tá ficando de noite, ai meu Deus do céu. Até agora eu não vi nenhum animal. Espero que não tenha nenhum animal. Tem uma outra trilha pra lá. E vamos seguindo. Uma outra planta? Tem muita planta diferente do que tem no oceano. Porque isso aqui é um ambiente terrestre. Não, aquático. Sei lá, se é isso mesmo. Acredito que sim. Então muda muita coisa do bioma. Olha aí, bubu, bubu tree. Eu tô aprendendo isso tudo aqui, cara. Não é, não é blueprint, mas é tudo pra enciclopédia. Conhecimento, né, cara? Olha, conhecimento é uma maravilha. Tem muitas trilhas por aqui. Não vamos nos perder, tá? Pelo amor de Deus. Olha, achei uma base, cara. Tem plantação, cara. Mentira que eu tava aprendendo. Stereo grow bed. Pô, que maravilha, cara. Vai ser muito, muito melhor agora a gente aprender como se faz plantação. Como se planta, pra poder você ter comida sempre na tua base. Show de bola. Stereo grow bed. O que eu preciso fazer ali? Precisa de dois titânios. Maravilha. Dá pra pegar isso aqui? Chinese potato plant. Planta de batata chinesa. Que interessante. Marble melão. Tipo, melão e lancia. Legal, legal, legal. Vamos pegar uma amostra aqui. Pra levar de semente. Chinese potato. Marble vox. Se eu for jogar isso aqui fora, tem muita coisa que eu não preciso aqui. Vamos levar uma amostra de cada uma. Depois a gente pega mais. E agora? Tá ficando escuro. Eu não tenho lanterna pra explorar isso aqui. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Olha, cara. Olha, cara. De agente vertical. Parei de viva. Tipo, uma era. Plantação. Pô, interessante isso, cara. Dessa forma, a gente vai conseguir, pelo que eu li nos comentários de vocês, se sustentar. Se alimentar. Sem precisar. Ficar pegando peixe. Ok. Tá muito escuro, meu irmão. Eu não consigo explorar nada. Cara, eu não faço ideia de como eu vou explorar essa ilha nessa noite tão bizarra. Eu vou ter que esperar amanhecer, cara, pra poder fazer a exploração desse jeito. Eu não vou nem me arriscar a sair daqui, cara. Vai que eu morro aqui? Encontro alguma coisa bizarra? Eu não tô afim. Vamos esperar aqui, cara. Seja o que Deus quiser. Vamos entrar nessa casinha aqui e aguardar. Cara, olha que interessante essas árvores. Elas parecem... Tô com sede. Bebe água. Olha essa árvore que interessante, cara. É tipo um pé de cacau, sei lá o que você pode dizer que é isso. E ela ilumina. As frutas aqui tem... Elas brilham à noite. Então, tem luz. As plantas. Cara, essa fruta aqui dá pra comer de boa. Olha isso aqui, cara. Pode comer e recuperar vida e água. Olha que maravilha. Agora que eu descobri isso. Uau. Já vou recuperar todo o meu estoque. 100%. Maravilha. Pega mais umas. Cara, sabe o que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou acender um flare. Aproveitar que eu tô com um flare aqui. Eu vou jogar um flare pra ver como é que ele funciona em terra. Pra ver se tem mais alguma coisa pra ser explorada nessa parte aqui. Joga. Ah, maldito flare. Ele apaga, cara. Ah, não, cara. Que flare maldito. Tamo fadado de ficar a noite esperando aqui, cara. Vamos esperar. Bom, pessoal. Tá ficando de dia. Maravilha. Vamos seguir nosso caminho. Estamos com fruta pra comer. Temos dois espaços apenas. Joga isso fora. Joga isso fora. Vamos manter uma amostra de cada equipamento aqui de semente. E vamos seguindo, cara. Bota a faca na mão que nunca se sabe. Tem uma espécie de túnel. Opa, o que é isso aqui? PDA abandonado. O que é PDA abandonado? É tipo um log. Vamos seguindo. Até então, cara. Sem sinal de vida terrestre. É uma trilha, cara. Parece que foi feita por humanos isso aqui. Um caminho florido. Bonito. Vamos subindo aqui a montanha. Uau, cara. Olha que bonita essa ilha. É bonita, né, galera? Olha isso. Olha a nossa nave lá de trás. Opa, tá vindo esse barulho? Ouvi o barulho de algum animal. Tipo uma coisa. Tipo dinossauro? Não. Por favor. Pelo barulho... É um bicho voador? O que é isso? Ah, meu Deus. É uma trilha perigosa aqui. Eu tenho que subir por aqui mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Vai, pula. Ok. Opa. O que é isso, cara? Eita, porra. Parece que eles são assauros, sabe? Que quebram aquele negócio e cospes no Jurassic Park. Mesmo barulho. Espero que não seja. Caraca, é muita trilha. Isso aqui é um labirinto, galera. Isso aqui é um labirinto. Ai. Não cai não, não cai não. Não dá pra agachar. Só dá pra andar reto. Mantém. Mantém. Sobe. Vamos. Vamos. Mais um túnel. Opa. O que que é isso? Ok. Opa. Cacete de agulha. Chegamos. No topo? Não. Aqui, outra base. É outra base difícil. Ou base alta. O lugar mais alto. Provavelmente o lugar mais... Não, 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 não. Ah, eu tô caindo. Cacete. Não. Ai, meu Deus. Por que que eu pulei ali? Quase que eu ia morrer. Ai, meu Deus. Vamos reto, cara. Eu não quero morrer aqui. Se for morrer, eu morreria no mar, perto da base. Onde é o meu lugar? Eu não pertenço a essa terra. Eu quero voltar pro meu espaço. Ah, esse bichinho que tá voando, que tá gritando. Acho que é ele. Se for ele, tudo bem. Ele não ataca, parece. Cacete, retiro o que eu falei. Tá fazendo muito barulho agora. Será que eu tô invadindo a casa dele? Pode ser isso. Cheguei. Cheguei. Olha, cara. O que que é isso aqui? Opa. Abandonada. Vamos prender isso aqui. Plant spot. Pote de planta. Mais uma forma de plantar plantas. E comê-las depois. Maravilha. Maravilha. O que que temos aqui? Fragmentos de observatório, cara. É o tal do observatório muito louco. Pra gente poder observar as coisas todas. Uau! Aprendi. Vou fazer na minha base isso. Observatório. Pra que que serve ele? Além de observar. Olha pro oceano. Em torno de você. Tudo bem. É só... É mais decorativo, né? Que bonito isso aqui, cara. Olha que aspecto de abandonado. Muito legal. Quer dizer, essa base aí tá... Vamos pensar, cara. Tem até um triângulo aqui. Iluminati aqui. Vamos pensar. A gente caiu na nave aqui, correto? Vocês viram que tinha um outro life pod caído no mar também. O que que acontece? O life pod tava arrombado. O que que acontece? A nave tinha aí umas pessoas dentro? Ou a nave caiu? Depois. A gente foi resgatar e a nave por algum motivo caiu. E já existiam pessoas aqui querendo o resgate. Ou as pessoas derrubaram a gente e fugiram. E a gente ficou e eles foram embora. O que que você acha? Qual é a história? Eu não sei. Quero descobrir. Vamos que vamos, cara. Olha, cara. Olha que eu acabei de ver. Spotlight. Como é que eu pego ele? Não consigo ter um aqui. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Eu vou dar a volta aqui. Ah, não. Sem cair. Sem cair. Sem cair. Sem cair. Ai, cacete. Quase que eu caio, cara. De novo. Eu vi uma spotlight. É tipo aquela luz de prisão. O que é isso aqui? Aqui, spotlight. Ah, tá no chão. Mais fácil. Isso aqui é bom. É tipo uma luz pra nossa base ou pro submarino. Maravilha. Eu acho que ele serve pra tudo submarino. Vamos ver se dá pra voltar na nossa... Ah, não cai de novo, não. Eu tô caindo direto nessa porra. Não aguento mais cair aqui. Vamos seguindo. Vamos lá. Não, 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 não. Pulei, eu pulei, eu pulei. Não, não. Pula não, cara. Ah, cacete. Que parkour difícil. Eu vi que tem uma outra base ali na direita. Mais uma base essa explorada, cara. Tudo bem. Vamos só certificar que essa aqui não tem mais nada. Ok. Spotlight. Pego. Tem mais alguma coisa pra se... O que que tá aqui? Bugou, bugou. Alguma coisa aqui. Pode se fazer no teto. Olhar pras laterais. Cadeira, mesa. A gente já tem. Observatório. Agora, galera. Vamos pra aquela outra base ali na esquerda. Vamos ver qual o caminho que segue pra lá. Antes que fique a noite com as caixas do penhasco. Meu Deus. Olha a altura disso aqui, cara. Deixa eu salvar a esquerda. De merda. Oh, meu Deus. Vamos descendo. É pra cá. Dá pra pegar um atalho? Fazer tipo um esquibundo aqui. Tipo assim. Até que deu. Até que deu. A gente não se machucou tanto. Olha uma árvore bonita. Tô me sentindo mogli. Abandonado. E vamos seguindo. Puxa a faca na mão. Nunca se sabe. Até agora eu não vi nenhum bicho. Ainda bem que eu não vi nenhum bicho. Que eu já tava ficando com medo. Se encontrava só um bichão. Tipo uma cobra. Acho uma cobra aqui. Uma aranha. Uma parada bizarra assim. Um tigre. Imagina. Não tem um tigre aqui. Chegamos. Ok. Mais alguma coisa pra aprender aqui. Spotlight. Aprendemos. Supply crate. O que que tá tremendo assim? Água desfiltada. Maravilha. E aqui. O que que é isso? Indoor grow bed. Mais uma. Mais um fragmento de plantação, cara. Eu acho que nossos problemas relacionados à comida vão ser diminuídos. Ou quase solucionados. Mais alguma coisa pra aprender aqui. Fruta de lanterna. Pega aí pra comer tudo depois. Mais alguma coisa pra aprender por aqui. Acho que não. Maravilha, gente. Bom. Eu acho que essa... Que bug. Tu vem aqui. Ela te levanta. Uh. Me jogou pra cima da base. Que bug maneiro. Eu tô no ponto mais alto. Que eu já subi da minha vida aqui. Eu acho que deve ser um dos pontos mais altos. Do subnáutica. Eu tenho minhas dúvidas. Tudo bem. A nave ali em cima tá mais alta. Ok. A nave venceu. Mas você sabe se existe uma outra ilha. Ou existe ilha maior do que essa. Com montanhas. Deixa no comentário, cara. Sugestões do que eu posso estar fazendo em outras ilhas. Se existirem em outras ilhas. E se... O que eu posso estar fazendo aqui que eu não explorei adicionalmente aqui. O que eu vou fazer? Nossa, o subnáutico tá ali. Já explorei essa base. Explorei aquela outra dali. Ali de baixo também eu explorei. Eu não vi na parte aqui de trás. Se tem mais alguma coisa a ser explorada. Vamos voltar por aqui por trás. Cara, a melhor parte disso aqui é que você pode descer no esquibundo. É muito louco, ó. Sem se machucar. Que loucura isso. Adoro a gravidade desse planeta. Uh! Gravidade zero. Quase. Não. 0.2. Ó. Achei uma ponte. Um caminho que eu não tinha feito. Cara, tomara que tenha mais conhecimento pra esse lado aqui. Só não caia aqui, pelo amor de Deus. Isso. Mantenha aqui a esquerda. Puxa a faca. Ó, tem mais uma. Mais uma plantação aqui, cara. Com certeza foi uma das pessoas que estavam na nave. Ou em outra nave. Que ficaram... Ai, que recente. Pensei que tinha caído. Até agora eu não achei ali uma caverna. Olha isso, cara. É tipo uma gruta isso aqui. Olha que irado. Uau. O que é isso aqui, cara? Dá pra sair por debaixo dela? É isso? Deixa eu ver. Tu sai no meio da ilha, cara. Que loucura. Que aflição ao mesmo tempo. Um ótimo lugar pra você vir com o submarino. Caso você queira ficar mais no meio, você vem aqui e para com o submarino. Maravilha. Bom saber disso. Uma coisa que eu não encontrei nessa ilha aqui ainda, cara, foi pedra. Nem sal. Não sei por quê. Eu não encontrei. Deveria ter encontrado, né? Pedra e sal. Mais um acesso a uma gruta. Ah, é outro acesso. Beleza. Tem vários acessos aqui no labirinto, cara. Olha, cara. Achei uma caixa ali. Um fragmento. O que que é isso? Powercell. Pra recarregar nossa bateria. Isso aí é muito importante ter, cara. Falta mais uma, falta mais uma, cara. Eu não acredito nisso. Eu achei uma na entrada e uma aqui. Será que eu consegui achar outro fragmento pra fechar isso aqui, cara? GG se achar, hein, cara. Vai ser GG se encontrar, meus irmãos. O que que é isso aqui? Sal. Foi só falar que eu não achei sal. Que apareceu sal. Vamos comer alguma coisa aqui. Eu tô achando muita energia. Tem mais aqui também. Olha. Lítio. Foi só falar. Foi só falar que eu não tava achando. Que começou a aparecer. Um monte de coisa. Falta achar o fragmento agora. Pra finalizar. O que que é isso? Olha. Ciclope Bridge Fragment. Uau. Pro nosso ciclope. Futuro. Futuro submarino base. Que vai servir pra gente explorar legal os arredores. Cara, quando a nave caiu, ela explodiu. Foi peça pra tudo quanto é lado, cara. Nighttime approaches. Ó, tá chegando a noite novamente. Olha, meu submarino tem uma luz ali acesa. Tá gastando a bateria dele. Espero que não gaste. Senão eu não vou conseguir voltar pra casa. Vamos aproveitar que tá de noite aqui. Que a gente não consegue enxergar nada. Vamos entrar no submarino. E vamos analisar aqui embaixo da ilha. Liga a lanterna. Vários objetos fálicos aqui embaixo. Nada muito diferente do que a gente já viu. Grandes e grossos. Não penso em bobagem. É apenas uma pedra pra baixo. Uma estalagmite ou estalactite. Nunca sei. Com formato de pedra. Vamos sair daqui. Antes que eu me perca. Agora eu me perdi. Não sei de onde que eu vim. Ah, pra cá. Pra cá. Cara, tá uma escuridão total aqui no oceano. Levanta, levanta, levanta. Ok. Deixa eu parar o barco aqui novamente. Ele tá com 8% de energia. 7% de energia agora. Eu vou deixar ele aqui parado. Quando a gente for sair, eu troco a bateria dele. Cara, tem uma lua e um planeta. Ou são duas luas bizarras. Se encontrando. Olha isso, cara. Vai embora a lua. Ninguém te quer aqui. A gente quer o sol. Tá ficando de dia. O sol está chegando. A lua está indo embora. O nosso barco tá aqui pronto pra ir embora também. Mas antes de sair, cara. Eu tenho que catar mais algum blueprint. Vamos verificar. Vamos nos certificar de que exista mais algum aqui. Cara, de repente a gente consegue fechar o fragmento do nosso carregador de bateria. Pode estar por aqui ou outra parte. Ou mais coisa pro ciclope. Ou mais coisa pra base. Vamos dar uma última explorada aqui. Bem rapidamente. Pra ver se sobrou alguma coisa pra gente aprender. Beleza, galera. Olha só. A primeira base que eu visitei. Eu descobri que tem um segundo andar aqui. Eu nem tinha me ligado. Eu vim direto pro primeiro. Vamos dar uma subidinha aqui. Ver se a gente consegue ver se acha alguma coisa. Ó. Parece que tem uma caixa ali. Tem por aqui. Vem, 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 vem. Aqui não. Se você pula. Bom, tem uma caixinha aqui. Tem uma escada aqui também. Vamos lá abrir essa caixa. Padkit. E essa escadinha aqui? Ah, pra descer e subir. Ok. Cadeira, escada. Mais um PDA. O que que eu vi? Eu sou o Paulo Torgal, CEO do Corporação Torgaljin. Minha equipe tá presa aqui há cinco semanas. Fizemos o habitat usando o material do barco. Sobrevivemos cultivando a flora da terra, da região. Agora eu tenho minha segurança. O mercenário que eu contratei pra essa viagem, Margarita A, está perturbada. Eu tô com medo que ela não ensabote. O cara tá... Beleza, cara. Olha o que PDA. Muito louco. Bom, e essa caixa aqui? O que que temos aqui? Bateria. Ah, que maravilha. Bateria. Muito bom ter. Tem como prender mais alguma coisa aqui? Não, já prendemos tudo isso. Essa caixinha aqui seria boa poder pegar, né? Mas não dá não, né? Ok. Vamos embora daqui, pessoal. Bom, pessoal. Eu explorei essa ilha aqui de cabo a rabo, cara. Explorei ela de todas as maneiras que eu poderia explorar. Peguei fragmentos, peguei frutas, peguei amostras de semente. Peguei fragmentos de blueprint pra poder aprender a fazer a nossa casa, a plantação. Agora o que que eu vou fazer? Vou seguir viagem de volta pra nossa base. Eu vou botar só a bateria. Vou trocar só essa bateria aqui do nosso barco. Que tá com 7%, cara. Deixa eu trocar aqui por uma nova. 100%. Troquei, beleza. E vamos que vamos, cara. Vamos seguindo aqui. Vamos na nossa base, cara. Tentar botar em prática lá o que a gente aprendeu aqui. Ai, quase que eu bato na pedra. Vamos botar na nossa base um quarto pra botar as plantações. Vamos dar movimento na nossa casa lá com o aprendizado. Aproveitando o caminho, cara. Deixa eu dar uma parada aqui rapidinho. Eu vi que tem um fragmento de blueprint aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidamente. Vou aprender ele bem rápido. Vamos, 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 vamos. O que que é isso? Power Cell! O que tava faltando? Não acredito nisso. Achei o último. Que maravilha. Aprendi. Pega o quarto também, cara. Vai lá, pega o que a gente precisa aqui. Pega sal. Deixa eu entrar logo aqui. Tá fundo pra cacete, cara. Olha essa parte que eu nunca explorei também. Meu Deus! É grande demais isso. Aquele bichão! Olha aquele bichão! Eu te vendo. São dois agora! É o casal! Meu Deus! É por aqui que sai o cocô? Parece um alien. Quer dizer, é um alien. Parece uma nave. Que porra é essa? Ai, cacete. Que susto do caralho. Vamos embora, vamos embora. Essa noite aqui é tenebrosa. Olha isso, cara. Tô a 70 metros de profundidade. E tem muita coisa a ser explorada nesse jogo. Eu tenho um pouco de medo. Uau! Eu sempre tenho um cagaço de... Mesmo com um barco, nadar à noite, cara. Tem outro fragmento aqui, cara. Será que vale a pena tentar aprender? Vamos lá. Vamos ver o que é. Não gostar de nada. Ai, caralho! Que susto! Ah, bicho desgraçado. Vai embora. Vai embora, nadaril. Depois tu volta aqui. À noite não dá. Eles ficam mais fortes. Serem confortáveis. É o ambiente deles também, né? Tem que respeitar. Lar, doce lar. Depois de tanto tempo afastado. Tantas noites afastado de você, base. Finalmente nos vemos novamente. Pera, olha a nossa base. Que bonita, galera. Tô piscando pra ela, ó. Para aqui. Fica aí se morto. Nosso submarino gostoso. Dá um beijinho pra você. Boa noite pra você. Bem-vindo em casa. Nunca fiquei tão feliz em chegar na minha casa pra ver vocês. Temos água aqui. Maravilha. Chega, já coloca pro bebê. Adoro essas modernidades. Galera, é o seguinte. Meus irmãos, temos tantas coisas pra fazer na nossa base. Tanta coisa pra ser plantada. Tanta coisa pra poder a gente aprimorar. Vamos fazer só de conhecimento. Antes de aprimorar a nossa casa, vamos fazer apenas um vasinho de planta. Cadê o vasinho de planta? Pleno pote. Pega o titânio. Planta. Bota aqui na entrada, bonitinho aqui, ó. Pum. Ah, que maravilha. Agora te planta. Vamos plantar o Marbelon. Tá plantado. 22 de comida e 15 de água. Agora tem que deixar ele crescer? Acho que é isso. Eu tenho que irrigar ele? A princípio não. Mas já é uma fonte de alimento na nossa casa, galera. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Vou dar uma aprimorada na nossa base. Vou expandir ela. Vou botar na nossa casa um aquário. Essa nossa parede de planta. Tudo pra plantar. Vou expandir os quartos aqui pra poder caber mais coisa. Botar mais teto solar. Botar mais bioreactors. Pra poder dar mais energia na nossa base. E fazer também o nosso querido carregador de baterias, cara. Que maravilha. Agora eu posso falar no celular tranquilamente. Então, sem me preocupar com bateria. Vamos que vamos, cara. Você tá gostando da série? Deixa aquele like. Escreva nos comentários o que você achou do vídeo. E dicas do que eu posso estar fazendo nas próximas aventuras de Subnautica, galera. Muito obrigado pelo carinho. Vocês são fodas, cara. A série tá fazendo um sucesso porque vocês estão gostando. Eu tô gostando de jogar. E vamos que vamos, cara. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem bem. E um forte abraço. E um forte abraço.